eu vou entrar no código da janela e vou dizer que o meu texto é igual o meu cnpj vou botar com pontos e barra agora eu vou entrar no código do botão e vou botar sai resultado igual a replace que vai substituir sai texto que é onde está meu cnpj e já vou botar entre colchete o que eu vou botar então aqui eu estou botando ponto barra e if e vai substituir pelo espaço em branco muito simples agora vou testar ali está meu cnpj com ponto clico em tirar ponto e abaixo apareceu sem pontos comando muito útil muito simples que é útil para várias coisas é isso aí até mais